Mas eu tô aqui agora, deixa eu falar pra você, eu vou pra de jajá, onde eu vou olhar pra você aqui agora e dizer minha amiga dona de casa, você não conhece o lojão Paulux ainda, você que faz as compras no mês, né? Aí você, minha amiga dona de casa, que diz assim, ah, eu quero ajudar em casa. Sabe como é que você pode ajudar? Comprando barato produto de higiene, material de limpeza. O lojão Paulux, você vai encontrar, tem produto até 50% mais barato. Vale a pena, é um produto concentrado que vai durar mais e você vai lá, faz o cadastro no lojão Paulux e compra direto com preço de fábrica, preço de seu Nunes, compra direto, tá? Vai lá no, 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 na Irineu Pinto, no centro aqui de João Pessoa, no centro de João Pessoa. Ali pertinho, vai lá, Douro, centro, ali pertinho, você vai encontrar ali, é por trás da Riachuelho, não tem erro não. Lojão Paulux, onde você vai encontrar produto direto de fábrica, são mais de 200 produtos à sua disposição. E você, ó, presta atenção, você tem seu mercadinho, sua conveniência, seu estabelecimento comercial, leva os produtos da Paulux pra sua empresa e ganha dinheiro lá. É uma margem que vale a pena você ir, são mais de 200 produtos, tem tudo. Tem produto pra limpar o carro, tem produto pra limpar a casa, produto pra limpar avião, tem produto pra limpar tudo. Tem tudo lá. Tô falando do lojão Paulux, já tem lojão Paulux em Patos, Campina Grande, João Pessoa, vários lojões Paulux abrindo aqui durante, em toda Paraíba. Quer levar o lojão Paulux pra ter aí, ser representante na sua cidade? Tá me assistindo agora? Ei, quer levar o lojão Paulux pra sua? Ó, oportunidade agora, viu? Tô falando pra você. Entre em contato com o seu Nunes agora. 996-420098. Esse número aqui, é do dono esse aqui. Seu Nunes, eu vi ali dizer, eu quero montar o lojão Paulux aqui na minha pequena cidade. Tá onde agora? Tá em Montorebe? Qualquer cidade. Monta lojão Paulux aí e ganha dinheiro, tá? Ganha dinheiro. E você tem sua pizzaria, lanchonete, tem seu estabelecimento, sua churrascaria, jarbinha, jarbinha lá do Coleno de Sul, que ele não é becha, tá comprando aqui. Porque compra mais barato. Você não vai ter que comprar material de higiene, de limpeza? Então compra mais barato. Conheça um pouquinho do lojão Paulux. Bota aí. Eu é quem vou lá. Ó, lá, lá, lá. Olá, minha amiga dona de casa. Você já tá sabendo que aqui o lojão Paulux já foi inaugurado aqui em João Pessoa. Lojão Paulux com mais de 200 produtos à sua disposição. Tá esperando o quê? Produto concentrado. Produto que rende mais com aquele precinho que a gente precisa, não é? Chega pra cá pro lojão Paulux. Lojão Paulux aqui com o produto super mega hiper concentrado. Aquele produto que é feito pra durar. Onde você vai comprar, ó, é muito concentrado o produto, o lojão Paulux. Tô falando até concentrado, né? É, vem pra cá pro lojão Paulux. Tô esperando você aqui na Irideu Pinto, centro de João Pessoa. Lembrando, fez o cadastro, vai comprar mais baratinho, não é? Vem pra cá, lojão Paulux em Patos, Campina Grande e em João Pessoa. Assim, ó. Tchau! Paulux é demais, com mais. Tô falando do lojão Paulux, fez o cadastro, compra o mais barato, viu? Ó, lojão Paulux tá aqui, ó. Vai lá no Instagram do lojão Paulux agora, procura, pega pra mim. Ó, vai na última postagem do lojão Paulux. Lá no Instagram, tá aí, segue. Vai lá, na última postagem. Marca dois amigos e tá valendo. Se for sorteado, você e seus dois amigos ganham o kit, tá? São dois sorteios aí. Isso aí é o Lava Alto. Tô dizendo, tem tudo lá no lojão Paulux. Tem produto, volta pra mim, ó. Lojão Paulux lá no Instagram. Quer ganhar dinheiro? Procura o lojão Paulux aqui, viu? Tem tudo. Isso aqui é de caiaque. Olha. Pra odorizar os ambientes de casa. Isso aqui, eu usava esse perfume aqui quando eu ia pro tênis clube dançar limão com mel lá embaixo. Olha as coisas. Hoje em dia a gente bota caiaque em casa, olha. O menino gosta de ter aqui, olha. Olha, olha, olha. É só o cheirinho. Volta pra mim, meu filho. Só o cheirinho. Aqui. Rapaz, isso é bom demais, viu? Olha. É doido, amigas. Puxa. Olha, você não bota. Olha. Investe em mim. Aposta tudo em mim. Vai, segura, Marinho.